Na manhã dessa quinta-feira foi registrado um assalto aqui na rua Santo Antônio em Criciúma, bem ao lado da Catedral São José, uma rua bem movimentada, nessa joalheria iótica aqui bem no centro. De acordo com o pessoal que a gente conversou aqui com o Populares, essa ação foi bem rápida, foi questão de minutos, aconteceu por volta das 9 horas da manhã, um pouco antes do estabelecimento abrir, ainda tinha alguns funcionários, tinha alguns funcionários somente no estabelecimento, não tinha clientes, mas nem a luz do dia e nem a câmera de segurança que a gente vê que tem ali, que dá bem para a porta do estabelecimento, nem logo ali à frente a câmera da polícia, a movimentação aqui acabou inibindo essa ação. A informação que nós temos em conversa com algumas pessoas aqui no local, que acabaram presenciando, é que foi tudo muito rápido, um homem entrou então no estabelecimento, pegou algumas mercadorias do expositor e logo aqui à frente, perto da esquina, tinha um veículo vermelho já aguardando, aguardando ele então para realmente fazer a fuga, né? Tudo isso foi muito rápido, questão de minutos, em conversa com funcionários ali do estabelecimento, claro que eles não quiseram gravar a entrevista ainda, essas são as primeiras informações que nós temos, né? Aparentemente esse homem não estava armado, ele chegou, anunciou o assalto e logo depois então saíram em fuga. Aqui no momento tinha populares passando, né? Também pessoas de outros estabelecimentos acabaram vendo toda essa ação e agora essas informações estão com a polícia militar, que já esteve aqui no local colhendo as primeiras informações, eles estiveram ali no estabelecimento, até conversei com o policial militar, então ele falou que agora as imagens da câmera, essas informações estão ao cuidado da polícia para fazer então a posterior identificação desse criminoso, tá? Esse fato que aconteceu na manhã dessa quinta-feira aqui na rua São José, em Criciúma, bem no centro, ao lado da Catedral São José, nessa joalheria iótica, ainda não foi contabilizado o valor do prejuízo, né? Como não se sabe ao certo as mercadorias que foram levadas, mas claro, essas são informações posteriores que a gente vai trazer as atualizações aqui no Linha Verdade. Obrigado.